Música Muito bom dia Nova Prata e região. Conecta News começando nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020, diretamente dos estúdios da Conecta Mais Web TV, levando para você os marcos mais importantes do jornalismo, as notícias e as informações que o seu dia precisa ter para começar melhor informado e mais bem disposto. Eu, Thiago Zilli, na companhia de Beto Guidini. Bom dia, bom dia você do Conecta News. Agora 7 horas 36 minutos, a temperatura é de 20 graus. A previsão do tempo desta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, é de dia de sol com nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura, 20 graus, a máxima chegando aos 30 graus. E hoje é dia do datiloscopista. O datiloscopista é o especialista em realizar identificação de pessoas através do reconhecimento de impressões digitais. Vamos aos destaques, então, Thiago, do que vamos falar hoje. Muito bem. Começando aí, vamos dar um rápido destaque dos nossos principais blocos de informação. Na região, o DENIT altera os limites dos municípios entre Nova Prata e Vila Flores. TCU aponta indícios de superfaturamento nos contratos da antiga concessionária da Freeway. Os brasileiros partem hoje para resgatar cidadãos na China. E janeiro de 2020 foi o mais quente da história. Tudo isso no Conecta News, hoje que estaremos apresentando. Muito bem, muito bem, Beto. Muito bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, do Instagram ou da nossa homepage. Nós somos o Conecta News, a sua central de informação e de diálogo todas as manhãs aqui para você, levando as principais notícias e informações. E eu já começo o dia do melhor jeito possível, mandando um abraço para a nossa telespectadora Lorena Volpicorso. A tia Lorena, um abraço para ti, tia Lorena, que nos acompanha lá no Retiro todas as manhãs e está adorando o nosso programa. Por falar em Retiro, bairro aqui de Nova Prata, no dia de ontem ocorreu um fato um pouco inusitado, né Beto? Certo. Até porque quem tem limite é município. O DENIT fixou as placas das divisas municipais entre Nova Prata e Vila Flores e colocou a placa do limite municipal um pouco antes aí da Capela do Retiro, deixando o pessoal um pouco confuso. As informações são do portal Estúdio FM, o que causou um certo alvoroço nas redes sociais. Certamente aí foi um erro de cálculo da empresa que está responsável pela sinalização. A gente relembra que essas empresas prestadoras de serviços são contratadas, são de fora do Estado muitas vezes e deve ter ocorrido um equívoco aí, um engano, mas extirparam a comunidade, o Salão da Comunidade do Retiro de Nova Prata e colocaram ele em Vila Flores. O que tu acha disso, Beto? Porque imagina-se, né, que tenha ocorrido um erro no local, né? Até porque a placa antiga ficava situada a aproximadamente um quilômetro e meio de onde foi recolocada. Isso me lembra uma antiga história aí folclórica que ocorria no bairro São Cristóvão aqui de Nova Prata, né? Uma época tínhamos aí alguns jovens moradores que lutavam por uma pseudo-independência do bairro São Cristóvão em relação ao município de Nova Prata. Claro que a assembleia dele se dava sempre num churrasco regado a um pouco de garrafa de vinho ou um pouco de cerveja e certa noite dessas o pessoal bem embalado Bem animado Bem animado resolveu separar São Cristóvão de Nova Prata pegando um balde de tinta e pintando uma linha imaginária na divisa entre os dois bairros porque eles alegam que Nova Prata que o bairro São Cristóvão pode ser uma cidade independente um abraço aí pra todo o pessoal do bairro São Cristóvão essa história é engraçada faz muito tempo e é contada até hoje aí o movimento emancipacionista de São Cristóvão por assim dizer o que que tu acha disso? Mas a parte da tarde, Thiago o Denise recolocou a placa no lugar correto Ah, bom, então já foi alterado mas o que que tu acha se São Cristóvão ficasse independente de Nova Prata, Beto? É que nem a história que queria Rio Branco, né? Lá o Maragato também queria ser independente de Nova Prata Não, isso seria uma bobagem completa, né? Nossa cidade é muito boa dessa forma a gente conta pra descontrair um pouco mais a sua manhã e dar um pouco de graça, né? Mas aí ocorreu esse fato inusitado aí no dia de ontem o limite dos municípios foram alterados, né? Essa notícia sempre causa um pouco de graça e é bom começar as nossas manhãs principalmente nessa quarta-feira ensolarada, metade da semana com uma notícia bem humorada e também outra boa notícia na área da educação começará as atividades agora da Rede Municipal de Educação terão início no mês de fevereiro e os profissionais aí de toda a Secretaria da Educação estiveram presentes em uma palestra em um evento no CTG Querência do Prata a nossa fonte aí é a Conecta Mais Comunicação com fotos da Vanice Dalmagro que esteve lá presente no evento você vê presença massiva aí pedagogos, professores, auxiliares todos vinculados à Secretaria Municipal de Educação que está retomando as suas atividades lembrando os nossos telespectadores que as escolas municipais de Nova Prata são muito bem conceituadas e muito requisitadas aí pelos pais devido à qualidade de ensino de instalações e dos serviços que oferecem a todos os alunos em especial e a gente sempre destaca o papel do Colégio Guerino eu sou uma vila que é muito requisitado aí pelos cidadãos para que seus filhos possam ingressar no ensino fundamental E Nova Prata sedia campeonato gaúcho Kids de Jiu Jitsu competição esportiva, arte marcial Jiu Jitsu também é uma arte marcial que tem muita contribuição brasileira a escola Grace de Jiu Jitsu para quem lembra lá do Rio de Janeiro ela tem muita tradição é um esporte muito praticado aí atualmente um esporte sadio se lembrar uma arte marcial que ajuda muito aí no controle físico e emocional e Nova Prata vai receber o campeonato Kids aí as crianças disputando no tatame os títulos do Jiu Jitsu e irão acontecer no ginásio municipal Alcides Tarascone e tem como objetivo principal a confraternização do esporte e lembrando que a faixa etária é entre 3 e 6 anos e as inscrições seguem até amanhã dia 6 de fevereiro no portal www.ilutas.com.br então você aí pimpolho que tem o seu kimono e a sua faixa está disposto a entrar numa disputa no tatame campeonato Kids de Jiu Jitsu deve ser uma coisa bem bacana de se acompanhar né agorizada lá se tramando na gravata e chamando ali tentando levar o oponente pro chão Jiu Jitsu que é um esporte de muito contato mas como eu repeti ajuda a desenvolver muito a capacidade emocional da criança e a capacidade física também um esporte sadio aí lembrando os pais que esporte sempre é uma boa alternativa para as crianças e os jovens pra ficar aí um pouco desligados do mundo digital e um pouco mais conectados com o mundo real ponha seu filho praticar um esporte com certeza ele se tornará um adulto melhor qual o próximo destaque da região Beto? agora nós vamos para Bento Gonçalves Bento Gonçalves recebeu 1,7 milhão de visitantes em 2019 informação do portal e estúdio um crescimento expressivo eu preciso ver o número aqui em comparação a 2012 é um crescimento de 150% Bento Gonçalves uma cidade que vem se consolidando cada ano mais como não só um polo turístico devido às suas atrações mas principalmente um polo industrial muitas pessoas aí que se destinam às empresas da região optam por hospedarem-se em Bento Gonçalves devido à qualidade da sua rede hoteleira e também ao que se oferece de entretenimento as vinícolas caminhos de pedra enfim várias destinações que quem se hospeda em Bento tem a possibilidade de visitar é importante dado aí 1,7 milhões de pessoas se hospedaram na rede hoteleira de Bento Gonçalves no ano de 2019 um número expressivo né Beto? isso e dentro dos 42,7% a Rota dos Vinhedos somou a maior visitação representando 26,13% seguido por Caminhos da Pedra 6,93% Vale do Rio das Antas 5,69% e Encantos de Aulália e Cantinas Históricas 3,32% Muito bem notícias lá de Bento e voltando aí contornando a Serra das Antas fazendo a a curva do Belvedere e do Espigão passando por Veranópolis e chegando a Vila Flores uma importante notícia aí sexta-feira 14 de fevereiro a Prefeitura de Vila Flores irá realizar leilão de veículos máquinas e equipamentos a partir das 14 horas Prefeitura aí de Vila Flores se desfazendo de equipamentos ociosos que estão disponíveis para oferta na modalidade de leilão você que tiver interesse de comparecer as informações estão no site da Prefeitura sobre os lotes a serem leiloados quem tem interesse em adquirir máquinas e equipamentos e veículos sempre tem possibilidade de boas ofertas lembrando que leilão o pagamento é no cash no carpinejar na bufunfa ali ó tem que puxar a muriçoca do bolso e pagar no ato e a modalidade é de maior lance e por item e também iniciando pelo valor de avaliação dos bens muito bem nós iniciando o nosso Conecta News dessa manhã temos uma gama de manchetes para trazer para os nossos telespectadores começamos às sete e meia e vamos até pertinho das dez não saia daí um rápido intervalo comercial e na volta mais notícias da nossa região agora sete horas quarenta e sete minutos temperatura vinte graus aqui em Nova Prata conecta mais web tv conectando você a dilnet tv programação para assistir com toda a família infantil esportes documentários jornalismo vinte e quatro horas e muito mais canais para aprender curtir e se divertir a dilnet telecom fibra ótica telefonia fixa e tv contrate já pelo cento e três cinco cinco ou acesse nosso website www.adilnet.com.br 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 Legenda Adriana Zanotto Gim Sushi Bar e Delivery Bifé livre, alquilo, alacarte e omakassê de terça a sábado Bifé com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores músses Gim Sushi Bar e Delivery O melhor bifé de sushi da região Do you know Prime Language? A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love La Prime se empenha de ofrir um ensinamento eficaz à sua estudante Let's meet at Prime, see you there! Bidin, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano Muito bom dia, nosso telespectador ligado aqui no nosso Conecta News Se você vê que eu fico me mexendo na tela é porque eu não consigo ficar de pé e parado Então é um desafio constante manter a posição frente à câmera Mas já aí, há quase duas semanas de programa, a gente vai ficando melhor do que no dia anterior Um bom dia para o nosso telespectador, nosso ciberespectador que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e na homepage Conecta News, a sua central de informações todas as manhãs a partir das 7h30 da manhã Voltando para as notícias da região e indo a Nova Bassano, nossa querida cidade vizinha aqui de Nova Bassano Boa notícia também vinculada à área de educação Na informação do portal Estúdio FM, também foi realizado o encontro da Secretaria Municipal de Educação No último dia 3 de fevereiro, com o objetivo de introduzir as atividades que abrem o ano letivo lá no município de Nova Bassano Muito bom falar aí sobre os municípios que estão aí preparando o ano letivo E a educação sendo notícia na nossa região, ela sim a educação que será a nossa principal ferramenta de desenvolvimento Agora 7h52min, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata E Câmara de Vereadores de Caxias elege primeiro vice-presidente da mesa diretora Informações do portal do jornal Pioneiro, lá de Caxias do Sul A política caixiense que segue aí como um caldeirão e uma caixinha de surpresas, né A Câmara de Vereadores elegeu aí o primeiro vice-presidente da mesa diretora Após um final de ano bastante conturbado Foi eleito Adriano Bressan, do MDB Que disputava o cargo junto com Denise Pessoa, do PT 16 votos aí favoráveis ao Bressan, né E 7 votos contrários 7 votos contrários E os dois tiveram 5 minutos para defender suas candidaturas, né O interessante é que será o primeiro vice-presidente da casa Até o retorno do vereador Paulo Périco, também do MDB Que pediu licença para atuar como secretário da cultura Importantes notícias sobre a política em Caxias do Sul E uma um tanto quanto inusitada, né A gente noticiou no dia de ontem Um novo pedido de impeachment sobre a nova chapa Eleita para a Prefeitura de Caxias do Sul Em termos de votação indireta Após o impeachment do Daniel Guerra E ontem houve, então, foi protocolado Um novo pedido de impeachment contra essa nova chapa E a votação transcorreu como esperado O pedido foi arquivado Porém, o que chamou a atenção é que o ex-vereador governista Não esteve presente na votação Porque foi ao banheiro E perdeu o horário aí De colocar o seu voto Beto, me confirma o nome dele do partido republicano Elisandro Fiúza É, Elisandro Fiúza, né Que ele, líder da bancada dos republicanos Partido do ex-prefeito Daniel Guerra Estava fora do plenário Quando retornou, trazendo a cuia de chimarrão vazia Já via o resultado da votação Ele perdeu a votação Uma atitude um pouco tida como curiosa Pelo editorial do jornal pioneiro Vereador Elisandro aí foi ao banheiro E perdeu a votação Mas, de qualquer forma O pedido foi arquivado Como era sustentado E como era a voz corrente aí na Câmara, né Mas o cenário político em Caxias do Sul Segue aí bastante conturbado E sendo notícias quase que diariamente E fontes do jornal pioneiro E agora uma notícia muito boa A economia caxiense cresceu 5% em 2019 Parece que 5% é um índice muito pequeno, né Mas isso deve ser bem comemorado Apesar da indústria Que é o forte polo econômico de Caxias do Sul Não ter atingido a sua estabilidade A cidade da Serra, a capital da Serra Gaúcha Aí alcançou 5% de crescimento Pra você ter uma ideia, querido telespectador A economia americana cresceu 2,9% Caxias do Sul aí cresceu 5% O que nos diz que é um número, sim, expressivo E denotam a retomada econômica Pela qual o Brasil vem passando, graças a Deus E entre os três principais setores Comércio e serviços Apresentaram crescimento de dois dígitos Com incremento de 11,5% E de 10,3% Respectivamente A indústria registrou estabilidade Com crescimento de 0,1% Informações sobre a economia caxiense Também com fontes do pioneiro E a título de conhecimento A cidade de Caxias do Sul Já recolheu 53 milhões de reais Em impostos No mês de janeiro de 2020 O número representa Uma alta de 2,6 milhões Em comparação ao mesmo período Do ano passado Porque se comparado com o valor Pago há 10 anos Em Caxias O salto foi de 168% É um índice de quanto a renda da população Foi corroída E uma notícia aí Bem importante Para a nossa região De última hora Também recebida com fontes Do jornal Pioneiro E que tem participação ativa De um cidadão pratense Muito querido por todos aí É que a CIC Serra Entregou ao DENIT Um estudo Uma proposta Para o prolongamento Da BR-448 Que ligaria a serra Diretamente à rodovia do parque E um abraço especial Para quem é o grande promovente Desse movimento muito grande Que é o pratense Edson Morello Que nos acompanha aí Todas as manhãs No Conecta News E sendo notícia A iniciativa do pratense Edson Morello À frente da CIC Serra Em promover aí Um grande levante popular Uma grande iniciativa Das entidades econômicas E da sociedade civil Da nossa região Pedindo aí Uma ligação direta Entre a rodovia do parque A BR-448 E as estradas da serra O projeto consiste Em implementação De uma rodovia Que se estenda Por aproximadamente 19 quilômetros E daria ligação Direta Da vazão de trânsito Que sai da serra gaúcha Para a rodovia do parque Lá na região metropolitana O que isso implicaria Na prática Meus amigos Implicaria que uma viagem Aqui da serra Seja ela De Nova Baçano De Nova Prata De Vila Flores De Veranópolis De Bento De Caxias De Garibaldi Não precisaria mais Passar Pela BR-116 Isso mesmo Desafogando aí A famosa Charlau Bairro em São Leopoldo Ali na região metropolitana Que em Portão Me desculpem Na região metropolitana Que é um gargalo gigante Quem tem que ir a Porto Alegre Tem que sempre sair Uma hora antes Porque vai ficar parado Na Charlau Iniciativa da CIC Serra Importante iniciativa Que a gente vai destacar aqui Uma obra de alto impacto Para todos os setores Da região da Serra Seriam aí Aproximadamente 19 quilômetros De rodovia Que ligaria A Serra Gaúcha A região metropolitana Daria muito mais vazão A produção Diminuiria o custo do frete E seria uma melhora Nas condições de deslocamento De toda a nossa população Morelo também destaca Que não é só uma questão industrial A gente tem muitos pacientes Que se deslocam para tratamentos Na região metropolitana E que acabam ficando Trancados no trânsito Nos engarrafamentos Promovidos na BR-116 O estudo Foi E essa ligação da Serra A região metropolitana De Porto Alegre Pela BR-448 Poderá aliviar o trânsito No Vale dos Sinos É E o estudo agora É encaminhado ao DENIT Que é o Departamento Nacional De Infraestrutura Que vai analisar As questões técnicas aí Do projeto Para depois Possivelmente Lançar um edital De licitação Então a gente Traz a notícia Que é importante E é um marco Para a nossa região Uma obra dessas Seria de fundamental importância Mas ela ainda está Lá no que os filósofos Chamam o plano das ideias Apesar de ter Uma Uma aderência E uma construção Técnica por parte Das entidades Encabeçada Pela SIC Serra Com presidência Do Edson Morello Ela ainda Depende de análise Do órgão governamental Que após essa análise Verificando a viabilidade Ou não Editará Uma licitação Para a contratação Da obra É uma grande obra São pouco mais De 20 quilômetros Beto Que trariam Um enorme desafogo Ao trânsito Vamos torcer Que essa iniciativa Avance Em Brasília E que eles Entendam As nossas necessidades E deem importância A nossa região Que é um importante Polo de desenvolvimento Para todo o país É isso aí Conecta News Conectando você As notícias 8 horas 2 minutos Temperatura 20 graus Aqui em Nova Prata Voltamos a seguir A Dilnet TV Programação para assistir Com toda a família Infantil Esportes Documentários Jornalismo 24 horas E muito mais canais Para aprender Curtir e se divertir A Dilnet Telecom Fibra ótica Telefonia fixa E TV Contrate já Pelo 103 55 Ou acesse Nosso website www.adilnet.com.br Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Mas mesmo assim, o presidente da CISA, o Evandro Silva, esclareceu que o cancelamento da viagem foi por um motivo de segurança. E, além disso, muitos aeroportos não estão mais operando com voos para a China. É uma situação aí, todo mundo está se precavendo, não faria diferente aí os nossos vizinhos de Passo Fundo, que teria uma feira, não vale a pena o risco de se dirigir, todo mundo evitando qualquer caminho que cruze a República Democrática da China. Problema complicado aí. E também, falando lá da região do Planalto Médio, uma informação aqui, uma família que reside na linha brilhante interior de Ronda Alta, passou por uma situação muito complicada no dia de ontem aí, que a casa da família foi... Foi invadida por abelhas. Invadida por abelhas, né? O local foi invadido por um enxame de abelhas que atacou os animais da propriedade e fez com que a família precisasse se abrigar dentro da residência, trancando portas e janelas. É, é uma situação, inclusive a matéria também vincula aí um acidente que aconteceu com um agricultor de 60 anos aí, que foi vitimado no dia 20 de janeiro por um ataque de um enxame de abelhas, né? A gente reitera para os nossos telespectadores aí do campo, da lavoura, que tem suas caixas de abelha, meu pai gosta muito de tirar mel todos os verões aí, é uma atividade que exige um certo cuidado, né? Apesar das abelhas que se criam, muitas delas são sem ferrão, mas aí o caso ocorreu e se você tiver uma situação dessas, busque abrigo, porque não é uma situação de se brincar, né? Um enxame de abelhas tem que correr mesmo dele, porque se a situação for acometida aí você pode passar por um acidente muito grave, como ocorreu aí com a família em Ronda Alta, que teve que se abrigar, se esconder. Porque certas pessoas, inclusive, já morreram por causa de picadas de abelha, né? É, tem gente que é alérgica e tal, enfim, é uma notícia um pouco inusitada, e a família teve que se intocar dentro de casa lá em Ronda Alta para fugir desse ataque das abelhas. E carga de cigarros, avaliada em 2,5 milhões de reais, é apreendida em vacaria. Formação do portal Jornal Pioneiro, tá? PRF, Polícia Rodoviária Federal, realizou aí uma grande apreensão de cigarros contrabandeados. Lá na BR-116, né? A carga foi avaliada em 2,5 milhões de reais, né? A operação conjunta aí da Receita Estadual com a Polícia Rodoviária Federal e também teve participação da Brigada Militar. Olha ali, 2,5 milhões de reais em cigarros contrabandeados. O pessoal pita muito, né? É verdade. E a operação coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, contou com o apoio da Brigada Militar e da Receita Estadual. E, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes abordaram um Vectra com placas de Curitiba, ocupado por dois homens. Na abordagem, a equipe confirmou o serviço de escolta que os mesmos realizavam para um caminhão Scania T-112, também emplacado no Paraná, atrelado a um semi-reboque. Polícia Rodoviária Federal que atua fortemente na segurança e nas apreensões aí em todas as BRs que cortam o nosso Estado e o Brasil. Polícia Rodoviária Federal que está muito bem estruturada e equipada aí para trazer mais segurança no trânsito e também combate aí atividades de contrabando, descaminho, tráfico de drogas. Toda semana tem muitas notícias vinculadas a apreensões realizadas pela Rodoviária Federal. A gente vai trazer para você as mais inusitadas aí que aparecem e uma delas é uma grande carga de cigarros aí que foi pega ali em vacaria, né? Tomou um atrack, o motora da Scania, e perdeu a carga, vai responder processo por contrabando e todas as questões vinculadas a isso. Cigarro contrabandeado aí, cigarro por si só, que traz muito malefícios, ainda mais o contrabandeado que não recolhe impostos e tem qualidade duvidosa. Encerrando... Mas está acontecendo seguido, né? Não só de cigarros a apreensão de contrabando pelo país. É, as pessoas vão até as fronteiras aí, seja Paraguai, Uruguai ou Argentina, e trazem suas mercadorias, né? Isso acaba acarretando aí a prática de contrabando e descaminho, né? A gente lembra que tem uma cota de mercadorias para serem compradas no exterior. Se não me engano, a cota foi aumentada. Hoje deve ser 500 dólares por pessoa ou 300 dólares. Se informe direito, né? A respeito se você vai para a fronteira fazer compras aí. Mas, se for vistoriado pela rodoviária federal, com certeza, e você passar da cota, vai responder a uma situação bastante desagradável. Não no caso como o caminhoneiro aí, que trazia 2 milhões e meio em cigarro contrabandeado. Isso é muito mais sério. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, as informações da dupla Grenal. Agora, 8 horas, 17 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. Conecta News. Conecta Mais Web TV. Conectando você. A Diu Net TV. Programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Diu Net Telecom. Fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 103 55 ou acesse nosso website www.adiunet.com.br 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 comidas orientais, saladas e os melhores musses. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Do you know Prime Language? Ubicada em el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, com 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos com resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language, no! A Prime se empenha de oferir um ensinamento eficaz a sua estudante. Vamos reunir na Prime! Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bidin, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Muito bom dia, Conecta News, retornando aqui nos estúdios da Conecta Mais Web TV, trazendo todas as informações, notícias e destaques da manhã desse dia 5 de fevereiro de 2020, depois de Cristo, para que você comece amanhã muito bem informado. Mande o seu recado, mande o seu alô, WhatsApp, canal aberto, através do Facebook e também na nossa live. Nós estamos à sua disposição, querido telespectador, querido ciberespectador. Todas as nossas plataformas estão aí para você acessar e ficar bem informado. Colorado, eu, Thiago Zilli, na companhia de Beto Guidini. Agora, 8 horas e 21 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. E falando de futebol, vamos falar do Inter. Inter empata com a Universidade do Chile, mesmo com um jogador a mais no segundo tempo. Colorado, Colorado, o Inter foi para o Chile, ali na disputa da Pré-Libertadores, pegar Laú, Universidade de Chile, e empatou em 0x0, aí num jogo sem gols, mesmo tendo um jogador a mais aí durante boa parte do jogo, né? Esse foi o desempenho do Colorado nesse primeiro jogo eliminatório da Pré-Libertadores, que no retorno aí, no jogo de retorno no Beira-Rio, tem que buscar a vitória para avançar na competição continental. E antes de voltar à carga na Libertadores, o Colorado volta aos gramados no sábado, às 17 horas, para enfrentar o Novo Hamburgo. Na última rodada, a fase classificatória do primeiro turno do Gauchão. O elenco volta a treinar na quarta-feira, a partir das 18 horas. Inter aí que volta a campo na Libertadores no próximo dia 11, no estádio Beira-Rio, precisando da vitória. Mas não foi só futebol que teve no Chile, cenas lamentáveis nas arquibancadas. Com incêndios e briga com polícia. Do estádio em Santiago, protestos aí acaloraram o final do jogo, informação do portal UOL, né? Jogo do Inter e Universidade teve incêndio, queima, até apareceu o Beira-Rio lá em 2006, que queimaram os banheiros, né? Quem lembra desse episódio? Aí ocorreu ontem também. Chile que passa por fortes ondas de protesto desde o ano passado e se intensificaram nesse ano, a partir aí do ingresso das torcidas organizadas do futebol nas fileiras da população que protesta. Teve briga, confronto com a polícia, bomba, bala de borracha, o kit completo aí, gás lacrimogêneo, que você quiser, pra conter essa manifestação violenta da torcida, o que acabou aí também prejudicando o espetáculo dentro de campo, um clima de muita tensão em Santiago, no Chile. Inclusive, um bombeiro foi tentar apagar o incêndio quando realizaria seu trabalho e foi atingido por todo tipo de material arremessado pelos protestantes. Ó, chato, né? Bombeiro é uma pessoa que salva, que apaga o fogo, que traz aí alívio, né? Pra que jogar as coisas nos bombeiros, né? Mas, enfim, o pessoal no estádio de futebol, pra quem nunca teve a oportunidade de estar num estádio de futebol, ocorre que pode ser uma festa, sim, mas a multidão acaba se tornando uma massa independente e nesses episódios de violência, o anonimato acaba despertando muitas vezes a pior parte da personalidade humana e esses episódios são muitas vezes recorrentes no futebol. Você que compareça ao estádio, o faça com o devido respeito. Lembre que as pessoas que estão lá, todas possuem uma história e uma família e ninguém merece ser xingado, alvejado ou até mesmo receber aí, muitas vezes, copos com substâncias líquidas duvidosas advindas das arquibancadas superiores. Lembre-se de agir com respeito nos estádios, pois o esporte é uma celebração, é um momento de lazer e cenas, assim, são reprováveis. E também o treinador Cudê, falando do futebol ainda, que vê o Inter melhor do que a Universidade de Chile e crê em evolução com o avançar do trabalho. Eduardo Cudê aí destacou que o time se saiu melhor em formação do Correio do Povo, que você acompanha, né? Gostou do desempenho do time, apesar de não ter alcançado a vitória. E acredita aí que no decorrer do caminho, as melancias se ajeitem na carroça colorada e o Inter possa fazer o resultado desejado para avançar na Libertadores. Empate aí no Chile. O Colorado esperava a vitória, todo time espera, toda a torcida espera. Não aconteceu, mas com certeza em casa e com a força da sua torcida, o Inter alcançará e um resultado desejado, que foi superior boa parte do tempo sobre La U, no Chile. Mais alguma notícia do Colorado, Beto? Não, agora nós vamos para o Grêmio. E o Grêmio goleia o Cruzeiro em jogo treino, com dois gols de Thiago Neves e um de Diego Souza. O Tricolor realizou a partida amistosa, sem uniformes, para dar ritmo ao jogo. Interessante o jogo treino realizado ontem lá no CT do Tricolor, no bairro Maitá, próximo à Arena. E o pessoal está embalado, né? Thiago Neves aí marcando dois gols, Diego Souza marcando gol de falta. Medalhões, Tricolores aí, contratações, indicações do técnico Renato Portaluppi, que vão pegando o ritmo de jogo e vão deixando o Grêmio embalado nessa temporada após a goleada de 5 a 0 sobre o Esportivo. Declaração que deixou do presidente do Clube Tricolor, Romildo Bousão, o Romildão, muito feliz e entusiasmado com o desempenho do time. Informação também do portal Correio do Povo. Romildo que disse que com o passar do tempo, a equipe deverá se encaixar melhor e os resultados bons são esperados. Todo mundo ficou muito contente e confiante depois dessa goleada tricolor aí sobre o Esportivo na última segunda-feira. Quem que não fica feliz com o 5 a 0 do seu time? Ah, mas mesmo assim, o mandatário gremista se apressou em dizer que não dá para se iludir a partir de um grande resultado, como foi contra o Esportivo, né? Muito bem. E também lembrando, né, que é um 5 a 0 contra o Esportivo. Apesar de todo o esforço do time de Bento Gonçalves, a gente tem que classificar aí que existe uma diferença orçamentária de estrutura muito diferente, muito dispara aí entre os dois clubes, né? E, obviamente, o Grêmio tem obrigação de superar os pequenos times devido à sua história e tudo mais. Mas 5 a 0 é um resultado a ser sempre celebrado e se espera bastante aí dessas contratações experientes que o tricolor trouxe a campo. E nós vamos informando você todas as manhãs as informações da dupla Grenal para que o seu dia comece ou mais tricolor ou mais colorado, de acordo com a sua preferência. E agora vamos começar com as notícias do Estado. Que o Estado anuncia déficit de 3,2 bilhões de reais no resultado orçamentário de 2019. O crescimento nominal foi de 3,8%, passando de 42,9 bilhões de reais para 44,5 bilhões de reais. Notícias recorrentes, informação do Correio do Povo, nesse começo de mês de janeiro, quando os governos aí vão fechando as suas contas e a gente havia falado déficit do governo federal, agora foi a vez do déficit do governo estadual aí que fechou o ano com, devendo, 3,2 bilhões, né? Mas o destaque que merece aqui a nossa nota de positividade, por assim dizer, é que o número está 2 bilhões abaixo do que era previsto aí pelo governo Eduardo Leite para o primeiro ano, né? Se previa aí uns 5 bilhões de déficit e ele fechou em 3,2. Segundo informações da Secretaria da Fazenda do Estado, se essa redução da perspectiva do déficit do Estado se deve às políticas encaradas pelo governo na adequação do fluxo de caixa e no recolhimento de tributos, né? De acordo com a reportagem do Correio do Povo, o governo fazendo a sua parte, se reduziu em 2 bilhões aí a projeção do que era previsto de déficit do Estado do Rio Grande do Sul. É que deve-se considerar que o déficit projetado para o ano era de 5,2 bilhões de reais. Isso significa que em 2019 houve resultados importantes na gestão de fluxo de caixa e na busca de receitas extraordinárias que levaram a uma redução do déficit previsto em 2 bilhões de reais. Agora, uma das notícias que foram destaque aqui no começo do nosso programa, o Tribunal de Contas da União, o TCU, apontou aí irregularidades e possíveis superfaturamentos nos contratos entre a antiga concessionária da Freeway e a Concepa, né? O TCU aí que analisou vários dos contratos que a Concepa tinha de concessão da Freeway. Quem lembra aí, vai saindo de Porto Alegre, tinha um prédio aí bem no canto, na beira do Guaíba da Concepa, e aponta aí possíveis irregularidades de ordem de 115 milhões de reais de superfaturamento em obras, aditivos contratuais, obstrução à fiscalização do TCU, uma série de irregularidades que estão sendo constatadas nesse relatório do Tribunal de Contas da União. Concepa que não é mais a concessionária da Freeway, já faz aí algum tempo que a IGR, não é a IGR, a empresa gaúcha de rodovias, a CCR, está assumindo a concessão da Freeway, e essa notícia aí surgiu no dia de ontem com a informação do Gaúcha ZH. E uma notícia meio estranha, porque um município está substituindo salas de aula por capelas mortuárias, duas escolas do interior de Veracruz, foram desativadas e estão sendo transformadas em espaço para velórios. As antigas escolas municipais, a gente tem aqui no nosso interior várias delas também, as pequenas escolas de comunidade, que com o tempo foram sendo desativadas. Quem vai para o lado da linha dos Três Mártires pode encontrar várias construções aí nesse sentido, são pequenas casas que abrigavam escolas de ensino fundamental, por assim dizer, quando selecionava da primeira até a quinta, sexta série, todos no mesmo colégio. E elas foram sendo desativadas e lá no interior do Estado, ao invés de ser, enfim, demolidas por si, foram transformadas em capelas mortuárias. Inusitado isso, né? Muito estranho isso, né? Uma vez era uma escola, agora é uma capela mortuária. Então, a gente, a Prefeitura aí deve ter aproveitado a obra civil, o pavimento e tudo mais, mas é uma notícia que soa um pouco diferente do que a gente tem de normal. O que mais no nosso Estado? Agora vamos falar de Planeta Atlântida. Elevou em 55% os negócios em Shangri-La e Capão da Canoa no final de semana. Mencionávamos aí que 75 mil pessoas estiveram no Planeta Atlântida no último final de semana e a contabilidade financeira veio aí no dia de ontem em que os negócios elevaram 55% nos municípios de Capão e de Shangri-La, seja na rede hoteleira, seja no aluguel de imóveis, no consumo dos restaurantes e no próprio comércio aí, final de semana, que foi de superávit para Shangri-La e para Capão da Canoa, recebendo aí várias excursões, gente de todo o Estado e de todo o país vindo prestigiar o Planeta Atlântida e, obviamente, os negócios vão no embalo. Essa que é um dos eventos, o evento mais importante do litoral gaúcho, né? Em todo o verão que tem o Planeta Atlântida, elevou os negócios e fez a economia prosperar nesse final de semana lá no litoral norte. É, a 25ª edição do Planeta Atlântida, realizada na sexta-feira, no sábado passado, reuniu mais de 75 mil espectadores e embalou a economia local. Vamos para um rápido intervalo comercial e retornamos a seguir com mais notícias do nosso Estado para você aqui no Conecta News. 8 horas e 34 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. Conecta News. Conecta mais Web TV. Conectando você. A Dilnet TV. Programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Dilnet Telecom. Fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 103 55 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bidim, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os outros 30 mil metros quadrados do centro histórico em Porto Alegre devem começar até o meio do ano. Informação Gaúcha ZH Obras aguardadas aí de revitalização do centro histórico de Porto Alegre tem previsão de início na metade do ano, de acordo com a coluna do nosso colega jornalista, me fugiu o nome dele aqui, Paulo Germano, desculpe, a gente ao vivo não dá para guardar toda a informação. Mas na coluna do Paulo Germano se dispõe aí que existe um projeto de revitalização da Rua da Praia e dos entornos do centro histórico de Porto Alegre que tendem a deixá-lo mais agradável e seguro aos seus usuários. Para quem não conhece a Rua da Praia, lá no centrão de Porto Alegre, uma parte histórica da capital gaúcha que durante muito tempo esteve jogada aí as traças, né? Vamos esperar, ver se o governo municipal da capital gaúcha vai cumprir com o seu prometido e na metade do ano comece grandes obras de revitalização. Tu conhece a Rua da Praia, Beto? Demais, demais. Gosta do centro de Porto Alegre? Gostava mais. É, o centro de Porto Alegre é um pouco judiado, assim. Tomara que essa revitalização devolva um pouco do charme aí do centro histórico. Eu que já morei no centro, né? Habitei durante três anos lá na Rua Demetrio Ribeiro, via o pôr do sol do gasômetro todos os dias. É um pedaço muito bonito da capital gaúcha, talvez o mais bonito de todos, né? E a gente torce aí por uma revitalização. Os centros históricos das grandes metrópoles sempre são pontos de visita, de fotos e de filmagens dos turistas, né? O centro de Porto Alegre meio jogadinho, né? Meio desvalorizado. Vamos ver se a prefeitura dá um up lá no centrão, deixa ele bonito, agradável. Tem belos pontos, tem prédios históricos. A Praça da Matriz é uma das praças mais bonitas aí que você tem no país inteiro, né? A concentração aí do Palácio Piratini, da Assembleia Legislativa, da sede do TJ. Tudo fica no mesmo lugar, né? Quase uma praça dos três poderes. Eu estudei ali no Ernesto Dornelis. Ali no centro? Ali. É, o centro. Na Duque, no lado da Demétrio. É, eu morei ali na Demétrio durante bom tempo, durante três anos aí no final dos meus estudos lá em Porto Alegre. Habitei na Demétrio Ribeiro, no sétimo andar. Era muito agradável morar lá na companhia do meu querido amigo Rodrigo Refatti. Sempre muita saudade do Rodrigo. Um abraço pra ele onde estiver, que nos cuida, né? Morei com ele lá durante três anos e gostava muito do centro da capital. E a gente vai torcer que essas obras sejam feitas aí, que o centro seja revitalizado e devolvido, renovado aos habitantes do centro da capital. Porque a orla do Guaíba, sim, está revitalizada. Agora vamos para o centro, vamos deixar nossa capital bonita, vamos deixar nossa capital agradável de ser visitada. Porto Alegre, a cidade de todos os gaúchos. E agora vamos para a agricultura. Após grandes períodos de temperaturas altas e chuvas irregulares, o Rio Grande do Sul deve perder 20% da produção de soja. Informação aí do Notícias Agrícola, uma informação forte e impactante para a nossa economia. Uma previsão de 20% de quebra na safra da soja, em função da estiagem que a gente passou no estado aí entre os meses de dezembro e boa parte de janeiro. Tivemos chuvas aí que começaram mais intensas nesse mês. Ontem a gente noticiava alguns temporais esparços, mas para a agricultura as chuvas não foram suficientes ou talvez não foram ideais para o nosso agricultor. Ocasionou aí uma quebra da safra aí de 20%. Porque, além de tudo, o produtor gaúcho deve trabalhar apenas para cobrir seus custos nesta safra 2019-2020. Uma notícia aí complicada um pouco do setor do agronegócio, quebra de 20%, mas vamos torcer que o produtor pelo menos pague suas contas, porque o clima não ajudou, não foi um verão ameno, poucas chuvas, muita estiagem, passava pelas lavouras. Aí você via, como diz o nosso agricultor, a soja ressequida. Essa é uma gíria que eles usam aqui, porque o sol foi muito forte nos meses de dezembro e de janeiro. E poucas chuvas, né? Pouquíssimas chuvas. Então, ocasionou aí essa quebra na safra. Segundo o portal Notícias Agrícolas, 20% é a estimativa. E agora vamos falar do coronavírus. O Rio Grande do Sul segue com quatro casos suspeitos de coronavírus. Já o Brasil investiga 13 possíveis casos da infecção. Informação do portal Correio do Povo segue a epopeia aí dessa doença, que tem tomado conta de todo o noticiário de todos os dias aí que a gente tem a situação do coronavírus, que mantém aí estáveis os seus números de ontem para hoje. Hoje não tivemos nenhuma alteração em termos de Brasil. Quatro casos suspeitos, nenhum confirmado, aqui no Rio Grande do Sul. E mais 13 casos suspeitos no Brasil, nenhum confirmado ainda. Nós vamos trazer grandes informações acerca aí do coronavírus nas notícias do Brasil. E você vai acompanhar aqui com nós logo após o informe do bloco econômico, não é mesmo, Beto? Isso. Mas também falando desse caso, segundo o secretário de Vigilância em Saúde da Pasta, Wanderson de Oliveira, a maioria dos exames dos pacientes investigados até aqui, deu positivo para gripe comum. É que são sintomas muito parecidos, né, entre a gripe e o corona. Então tem que ficar de olho, os pacientes são monitorados, são isolados, enfim, todos os procedimentos aí que estão sendo adotados, não só no Brasil, mas mundo afora, como forma de prevenir aí essa doença e que ela se alastre. Encerrando as notícias do estado do Rio Grande do Sul e nos colocando à disposição de todos os cidadãos gaúchos aí, habitantes dos quatro cantos do nosso estado, o WhatsApp é um canal aberto para que você mande a sua notícia, a sua contribuição, a sua foto, não é mesmo? Exatamente. E vamos para as notícias do Brasil, começando pela economia e os números da Bolsa, que todo dia a gente traz para você, logo cedinho de manhã, como fomos de pregão no dia de ontem. É verdade. O Ibovespa sobe 0,8% e retoma aos 115 mil pontos com medidas da China para combater o coronavírus. Ibovespa aí fechou em leve alta, retornando informações do portal Infomoney, retomando aí um índice um pouco agradável de 0,8%, não é um índice de baixa, mas o que vem impactando as Bolsas não é a economia interna, não é o cenário interno, é sim a situação endêmica aí do coronavírus, que é o principal fator que vem aí balançando a economia nesse mês de fevereiro. Dólar 4,25, Bovespa 0,8, né? A gente tem aí notícias normais da economia, não tivemos nenhum grande abalo sísmico no dia de ontem, na informação do portal Infomoney, e agora a gente vê uma tendência aí dos economistas de fazer analogias, vamos dizer assim, zootécnicas para trazer termos econômicos. Eu lia no dia de ontem que as Bolsas tiveram dois cisnes negros no começo desse ano, e eu fui ler o que que era o tal do cisne negro, né? Esse termo, e os cisnes negros do ano de 2020, para o cenário da economia mundial, foi o primeiro, o ataque americano lá em 2 de janeiro contra o Irã, e o outro cisne negro é o coronavírus, né? O cenário econômico, os economistas que estão buscando nomes de animais, né? Para nomear esses fenômenos que agora a gente chama de cisne negro. Eles também têm usado bastante a nomenclatura de unicórnios para destinar aí as startups que têm um patrimônio superior a um bilhão. Eu acho isso um tanto quanto curioso, né? Porque o economista é o sujeito que lida com os números, e aí ele vai buscar lá no zoológico ou no seu imaginário animais para simbolizar esses fenômenos econômicos. Acho isso um tanto quanto curioso. Unicórnios e cisnes negros, né? Parece um livro de fábula, né, Beto? Exatamente, né? Então, taxas de câmbio. O dólar comercial fechou a 4,26, euro 4,69, libra 5,53. A Bolsa de Valores, 0,8%. E a Bolsa de Cereais e Arroba do Boi. Agricultura, a soja, 73,35 a saca, queda de 1,07%. O milho, 44,35% a saca, queda de 1,33%. Já a carne, Arroba do Boi, 178,58 reais, alta de 0,64%. E a Arroba da Vaca, 171,65 reais, alta de 1,63%. E o Conecta News volta a seguir. Conecta mais Web TV, conectando você. A Dilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 103,55 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br A Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. A Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. De terça a sábado. Bifé com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores musses. Bifé com mais de 40 tipos de sushis, ginsushi bar e delivery, o melhor bifé de sushi da região. Do you know Prime Language? Ubicada em el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, com 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha d'offrir un ensinamento eficaz à sua estudante. Let's meet at Prime. See you there. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bidim, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Missa da Igreja Matriz, São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, às 8 horas da manhã, sempre no primeiro domingo de cada mês. Funerária DEC Giovanni, plantão 24 horas, 3242-1519, 98404-4670. Basalto Santo Antônio, harmonizando espaços. Ah, o chimarrão, tu conhece bem essa tradição. E nós da Chimango sabemos a importância que temos e o quanto estamos presente na vida das pessoas. Por isso, colocamos arte e paixão em cada detalhe do processo de industrialização. Assim é com nossa matéria-prima, que vem apenas de viveiros selecionados e passam por processo de secagem inovador e pioneiro no Brasil. Agregando qualidade aos produtos e reduzindo os impactos ambientais. Cuidados que vão do plantio ao ponto de venda, até chegar na tua casa. E é desse jeito que, juntos, passamos essa paixão de mão em mão. Proporcionando momentos e sabores que marcam a tua vida. Chimango, uma grande paixão dos gaúchos. Voltamos? Voltamos? Voltamos! Veja só você! Me pegaram aqui, literalmente com as calças na mão, telespectador. Eu esperando a chamada de retorno. E o Doug, que deve estar palitando os dentes, lá me colocou de volta no ar, já assim, de sopetão. Bom dia, Doug! Tudo bem? Voltando seu Conecta News aqui com informes econômicos. Por sorte, eu não estava tomando café. Então, você me pegou aí de volta. Você me pegou, como diria o Silvio Santos. Vamos voltando. Péssima imitação do Silvio Santos, né, Beto? Com certeza. Beto, hora, temperatura e o que mais temos aí? Oito horas e 55 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. E pela primeira vez, desde 2014, há mais dinheiro brasileiro na Bolsa. Com queda dos juros, que corrói ganhos da renda fixa, investidor local empurrado para o mercado de ações sustenta alta das Bolsas. O capital externo está deixando o país. 40 bilhões saíram do Brasil em 2019 e 16 bilhões só em janeiro. Essa é uma informação do Portal Terra. Devido aí à política de baixa de juros, a renda fixa se tornou menos interessante para os investidores que têm migrado para a Bolsa de Valores. Essa é uma das metas aí das políticas financeiras da gestão do governo federal, que vem baixando sucessivamente as taxas de juros para que o dinheiro saia, que o dinheiro deixe de ficar parado, né, que ele seja injetado na economia. E a Bolsa de Valores tem sido o destino aí mais procurado pelos investidores que querem dar uma maior vazão, uma maior liquidez, lucratividade. Enfim, aqueles N termos que existem para se ganhar mais dinheiro a partir da aplicação financeira. A Bolsa sendo o destino mais procurado. Na Bolsa de quem? E a expectativa para 2020 é que esse movimento se mantenha diante da crescente demanda interna e com investidores em busca de novas alternativas para remunerar o capital. Botaram dinheiro na tua Bolsa, Beto? Não botaram porque eu não vi nada. Na minha também não colocaram, mas na Bolsa de alguém dá aí mais dinheiro, né? Claro que a Bolsa de Valores, né, querido telespectador, aí muitas pessoas aí, ela que se tornou um destino popular, por assim dizer, de investimentos. Hoje com um smartphone você pode acompanhar em tempo real os seus investimentos na Bolsa de Valores, né? Lembrando a todos aí que é um investimento para quem tem bastante sangue frio e não gosta de se estressar e também não é ansioso. Porque tem dias que tudo pode subir, tem dias que tudo pode descer, como a gente noticiava aí na semana passada, né? Grandes perdas na Bolsa por conta do coronavírus. Hoje ela está dando uma retomada e é assim que a vida de investidor, né? Sempre sobe e sempre desce. O que mais temos no informe econômico, Beto? E a produção industrial tem queda de 1,1% em 2019, após dois anos de alta. Notícias aí e também informação do UOL Economia, após dois anos de alta, uma queda aí de 1,1% na produção industrial no ano de 2019. E a principal influência aí para esta queda, veja só, foi a tragédia de Brumadinho que puxou esse número para baixo, né? Com certeza o desempenho da Vale foi prejudicado. Ela que é uma das principais aí ferramentas, uma das principais empresas de fomento de toda a economia brasileira. E sofreu uma leve queda da produção industrial e o principal fator, veja só, Brumadinho, em janeiro do ano passado, que trouxe essa queda aí, um número um pouco abaixo. O primeiro índice abaixo da economia que a gente dá hoje é esse, né? Porque os outros... Isso, só para cima. Só para cima, muito bem. Só em dezembro, mas também, só em dezembro, a produção industrial nacional caiu 0,7% na comparação com o mês anterior e segundo a taxa negativa seguida. Em relação a dezembro de 2018, a indústria caiu 1,2%. O desempenho da indústria no último mês do ano foi o pior que esperado pelos analistas. Muito bem, um número negativo aí, diante de tantos outros bons números que a gente tem trazido nesses dias, né? E a gente vai colocando para você, para ficar a par, mas num balanço geral, tanto de toda a mídia aí, é que a economia tem dado, sim, os seus sinais de melhora. Você que é industrial, você que é empreendedor, você que tem a sua empresa, fique contente. A princípio, se nenhum fator externo nos acometer aí, como a gente vem noticiando, a tendência é que a economia brasileira esteja reencontrando a rota do seu crescimento. Notícia boa de trazer para você todas as manhãs aqui no Conecta News. Porque agora o setor de orgânicos fatura 4,6 bilhões de reais em 2019, uma alta anual de 15%. O setor aí de produtos orgânicos muito procurado pelo quem busca um alimento saudável, livre de qualquer agrotóxico, né? E outras situações aí teve uma alta muito boa de 15%, fechou o ano com 4,6 bilhões de faturamento registrado, informe aí do portal Brasil Econômico. Uma boa notícia também para a economia, né? Inclusive, Tiago, a entidade avalia que os números de exportação também foram bons para o ano de grande variação cambial, que em torno de 190 milhões de dólares. Lembrando para você que é apreciador dos produtos orgânicos, toda sexta-feira ocorre a feira de produtos naturais aqui em Nova Prata, né? Onde os pequenos agricultores aí disponibilizam no espaço público seus produtos orgânicos e frutas, verduras e outras iguarias da agroindústria familiar estão disponíveis para o consumidor no centro aqui de Nova Prata, que pode ter acesso a estes produtos colhidos direto da horta, por assim dizer, os nossos agricultores. A feira acontece ali na Praça Mansur Elias. Praça Mansur Elias, muito bem lembrado aí a feirinha que a gente tem popular, aí já foi sede até do Artichoke Rock uma vez, né? E hoje é sede aí do Artichoke Orgânico, que toda sexta-feira é comercializado e colocado à disposição. Notícia da soja, Beto? Isso. A estimativa de produção cresce e volume pode atingir 124 milhões de toneladas. É tonelada pra encher o silo aí, né? A produção brasileira de soja que já está na colheita. Grandes estados produtores aí como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, estimam aí colher 124 milhões de toneladas desta commodity que é fortemente exportada e utilizada na produção de combustíveis e de uma série de alimentos. Pra alegria de quem é vegetariano ou vegano, bife de soja aí, 124 milhões de toneladas sendo colocadas pra comercialização nesta safra de 2019 e 2020. Informação importante do agronegócio com fonte do canal rural. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e retomamos a seguir com as atualizações brasileiras do coronavírus. Agora, 9 horas e 3 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. Conecta mais Web TV. Conectando você. Adilnet TV. Programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom. Fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 1355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Fibra ótica, telefonia fixa e TV. Música Fibra ótica, telefonia fixa e TV. Música Jinsushi Bar e Delivery Bufê livre, alquilo, alacarte e omakassê, de terça a sábado. Bufê com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jinsushi Bar e Delivery, o melhor bufê de sushi da região. Não, Prime Language. Ubicada em o centro da cidade de Nova Prata, Prime Language, com 30 anos de experiência, desenvolve as múltiplas habilidades de seus alunos com resultados comprovados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Sabiais-vos esta experiência do mundo? Prime Language Love. A Prime se empenha de oferir um ensinamento eficaz a sua estudante. Vamos reunir na Prime. Até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bidin, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Muito bom dia, caro telespectador, nosso cyber espectador aí que nos acompanha pela nossa live no Facebook, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Instagram ou que estão na homepage da Conecta Mais Web TV, o Conecta News, a sua central de informação, todas as manhãs com você a partir das sete e meia, com um apanhado geral das principais notícias que ocorrem na região da Serra, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e também no mundo, trazendo para você um completo resumo aí dos principais portais de notícia, para que o seu dia comece muito bem informado. E o que temos para o Brasil neste dia 5 de fevereiro, Beto Guidini. Agora 9 horas, 8 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. E o governo desiste de medida provisória e envia proposta de quarentena sanitária por projeto de lei. Esse projeto de lei é o número 23 barra 2020. Notícia aí, recorrente no dia de ontem e nos principais portais da internet, ainda tratando sobre o assunto central no Brasil, nessa virada aí do dia 4 para o dia 5, é a repatriação dos brasileiros que estão confinados lá na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, sobre o confinamento do coronavírus. O governo brasileiro inicialmente havia editado uma medida provisória para regular as atividades de retorno, de resgate desses brasileiros, porém enfrentou resistências aí internas da opinião pública, opinião política, que discordavam dessa atitude de repatriar os cidadãos brasileiros. Externamos aí a nossa opinião que quem é resistente a essa ideia de trazer nossos conterrâneos de volta ao Brasil, que se coloque no lugar deles e imagine a situação complicada que é ficar confinado em um país estranho. Se o simples fato de estar em um país estrangeiro, livre e gozando das suas liberdades, por si só, é um desafio para o brasileiro, imagina estar na China confinado por conta de uma epidemia no epicentro dela. As principais notícias, também trazidas pela rádio CBN, confirmam que não embarcarão todo e qualquer brasileiro que tiver qualquer sintoma ligado ao coronavírus. O governo enviará hoje dois aviões para a China para repatriar brasileiros. Serão enviados dois aviões hoje para a China. Informação aí do portal AFP, o governo decidiu atuar rapidamente. Ontem, a medida provisória convertida em projeto de lei 23-2020 foi votada e aprovada na Câmara. Hoje a notícia já é de que os aviões irão partir da base aérea de Anápolis, em Goiás, farão cinco escalas e deverão chegar em Wuhan, na China, no dia de amanhã. Principais notícias aí, trazendo informação da atuação do governo federal no resgate dos nossos compatriotas que, por uma questão de infelicidade, estão confinados lá na China. O projeto de lei é bastante detalhado acerca das condições nas quais os brasileiros serão trazidos de volta. Esse projeto de lei prevê quarentena, isolamento e exames compulsórios. A gente tem que ressaltar o cuidado que está sendo tomado, não só na parte sanitária desse procedimento, de trazer de volta os brasileiros que estão na China, mas também na parte legal. A lei prevê que os brasileiros ficarão em quarentena na base de Anápolis, interior de Goiás, durante o período de 18 dias. Lembrando a todos que a fase de incubação do vírus, do coronavírus, é de 14 dias. Se estendeu aí por mais quatro, que os brasileiros resgatados serão confinados e estarão isolados. Não poderão receber visitas da família, nem de amigos ou nenhum tipo de comunicação será permitida durante o período de quarentena. Existe a estimativa, hoje pela manhã, de que 29 brasileiros estariam dispostos a retornar. Entre eles, também temos quatro chineses, que são casados com brasileiros, ou pais de cidadãos brasileiros, que também querem sair aí da província de Wuhan, na China. O grupo é representado por um advogado que afirmou aí o compromisso dos brasileiros que serão resgatados em respeitar todas as condições dispostas no projeto de lei de quarentena do coronavírus. E os brasileiros alvos das medidas terão o direito à informação sobre a sua situação de saúde e ao tratamento gratuito. O projeto não traz detalhes sobre a realização de quarentena, nem do isolamento. Vamos aí, né, seguindo com essas notícias, informações do portal Reuters também, a previsão de chegada dos brasileiros resgatados é para o próximo sábado. O avião, como eu havia dito, decola lá da base aérea de Anápolis e fará quatro escalas. Las Palmas, na cidade de Fortaleza, Las Palmas, na Espanha, Varsóvia, na Polônia e Uruqui, na China, antes de chegar a Wuhan. Praticamente serão dois aviões da FAB, da frota presidencial, que irão buscar. Foram dispensados aí a contratação de qualquer tipo de empresa, porque o procedimento licitatório demandaria muito mais tempo e agiu rapidamente o Palácio do Planalto enviando dois aviões da FAB, que são aviões comerciais de porte normal, porte comum, mas que tiveram aí o seu interior adaptado e tem capacidade para transportar 40 passageiros cada um. Toda sorte e toda proteção aí aos membros da Força Aérea Brasileira, que em atitude heróica aí irão até a China resgatar os nossos compatriotas e os levarão de volta até Anápolis, em Goiás. É isso mesmo. A Câmara aprova projeto e regras de quarentena e medidas para enfrentar o coronavírus. E proposta determina exames obrigatórios e autoriza restrição temporária de entrada e saída do país. E os brasileiros na China serão levados para a quarentena em Anápolis, de Goiás. Informação de que tínhamos uma medida provisória que foi convertida em projeto de lei e atualizado na data de ontem à noite, aproximadamente por volta das 22 horas, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto enviado pelo governo, o que vai dando aí uma celeridade ao processo de resgate. Informações do portal G1. A Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei enviado pelo governo, incentivando aí o resgate dos cidadãos brasileiros que estão confinados em Wuhan. Aviões partindo no dia de hoje, muita movimentação aí por conta de tudo isso. E você vai ficar sabendo no Conecta News aí quais são as repercussões do resgate. O que nos impressiona um pouco, Beto, é vozes contrárias ao resgate dos brasileiros, mesmo sabendo que qualquer um que apresente sintomas não poderá embarcar. Acreditamos que seja a atitude correta por parte do governo federal, uma vez que todo cidadão tem direito de receber o apoio do Estado. E a gente fica imaginando a tensão ao qual essas pessoas, esses nossos compatriotas brasileiros passam lá na China e o Brasil vai trazê-los de volta ao exemplo de outros países que também o fizeram. todo mundo tentando resgatar os seus cidadãos que não foram abandonados à própria sorte em um país estranho. E aqui no Brasil caem para 13 os casos suspeitos de coronavírus no Brasil, diz o Ministério da Saúde. O país já descartou 16 casos e 13 seguem em suspeita. O Ministério da Saúde está monitorando. O Ministério da Saúde que vem agindo fortemente nas atitudes de prevenção e controle do coronavírus caíram para 13 os casos suspeitos. Já houve vários descartes de situações vinculadas e de pessoas que possivelmente estivessem infectadas. Casos vão sendo descartados e o diagnóstico vai sendo de outras doenças semelhantes ao coronavírus. Casos que caíram, suspeitas que caíram. E nós ficamos felizes em noticiar essa situação. Mais alguma informação, Beto, acerca do coronavírus no Brasil ou vamos para a pauta política de Brasília nessa manhã de 5 de fevereiro? Nós vamos para a política agora, Tiago. A Polícia Federal abre inquérito para investigar secretários de comunicação de Bolsonaro. A polêmica começou aí no começo. Começou no começo. É uma boa, né, telespectador? A redundância muitas vezes nos engana no vocabulário. Secretaria, o secretário de comunicação do Palácio do Planalto será investido. Fábio Weingartner, né? O pessoal aí no Palácio do Planalto tem uns sobrenomes que deixam muitas vezes a nossa língua enrolada. Fábio Weingartner, chefe da Secretaria de Comunicação Social, do governo Jair Bolsonaro, que teve o nome vinculado em uma reportagem da Folha de São Paulo como um possível sócio aí e beneficiário de contratos de publicidade celebrados entre uma empresa que supostamente seria dele e órgãos de publicidade aí que vinculam propagandas do governo federal. A reportagem do jornal Folha de São Paulo desencadeou uma mini-crise, por assim dizer, no Palácio do Planalto e a gente noticiou no começo da semana que o Ministério Público Federal havia oficiado a Polícia Federal para que abrisse inquérito para investigar possíveis condutas ilícitas do então secretário, o que foi efetivado e na data de ontem foi aberto esse inquérito no qual ele será investigado. Nas palavras de Fábio Vengarden, o inquérito é uma boa oportunidade dele se defender das acusações e comprovar a sua inocência que foram colocadas em xeque aí pela reportagem da Folha. É porque o secretário afirmou que os acordos comerciais foram feitos antes do seu ingresso na SECOM e ligadas a essas televisões, comunicações, enfim, esses contratos, segundo ele, não sofreram qualquer reajuste ou ampliação desde então. Informação também de outro ministério aí, o Ministério da Economia, a pasta da Economia dirigida por Paulo Guedes, houveram críticas de dentro do governo quanto aos processos de aceleração das privatizações promovidas na semana passada tanto pelo ministro Guedes quanto pelo secretário aí da, o secretário do programa e parcerias e investimentos, Salim Matar, que declarou na semana passada e a gente noticiou para você que os correios deveriam ser privatizados até 2021, críticas internas aí sobre esses processos de celeridade. Paulo Guedes que carrega entre os noticiários econômicos aí um desejo muito grande de privatizar os correios e declarou isto várias vezes já agora esta opinião encarou certa resistência dentro do governo federal. Inclusive, a principal resistência à privatização dos correios tem nome. Segundo integrantes da equipe econômica Júlio Sommeghini, número 2 do Ministério da Ciência e Tecnologia, em indicação de João Dória, potencial rival de Bolsonaro na eleição de 2022. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem e o pessoal já está de olho em 2022, bastidores da população brasileira. A gente tem esse costume aí da classe política de se preocupar com a próxima eleição sem sequer ter colocado em prática muitas vezes o que se comprometeu na última. vamos botar a mão na consciência e pensar que 2022 é só daqui dois anos e a gente precisa sim estruturar e fomentar vários setores que estão deficitários antes de se pensar em possíveis sucessões presidenciais nos bastidores do poder. Mas, por falar em bastidores do poder em Brasília, Abraham Weitraub segue aí numa situação um tanto quanto complicada à frente do Ministério da Educação. É, porque após a crise no Enem o governo deve ter nova derrota com o ID e o Estudantil. O ID e o Estudantil que é um índice aí que mede a qualidade do ensino e ele deve vir com mais um número negativo, né, o que coloca em xeque mais uma vez o ministro da Educação Abraham Weitraub e a gente vai acompanhando aí ele que não tem tido dias muito fáceis desde a polêmica do Enem e do Sisu que você acompanhou na semana passada. Vários revezes aí na pasta da Educação sobre gestão do Weitraub e agora a gente tem o ID Estudantil que deve ser publicado nos próximos dias e os números não devem ser favoráveis. No mesmo sentido, o Senado Federal convidou o ministro Weitraub para prestar esclarecimentos acerca das correções nas provas do Enem. Ele recebeu por enquanto um convite, ele pode recusar, ele pode não comparecer, mas nas palavras do senador Randolfo Rodrigues do pessoal de Roraima, se o ministro da Educação não comparecer, ele será convocado pelo Senado Federal. Weitraub aí que vai colecionando oponentes de peso à frente da política de Brasília por conta de processos no Enem e no Ministério da Educação que tem saído um tanto quanto conturbados no final do ano passado e no começo desse ano. Noticiamos na semana passada o desligamento, o pedido de demissão do número 2 do Ministério da Educação e agora este convite para comparecer ao Senado Federal para dar explicações acerca do Enem. Nós vamos para um rápido intervalo no próximo bloco mais notícias da política no Brasil e em Brasília. Hoje, dia 5 de fevereiro, a partir das 19 horas da sede campestre do Clube Secbe de Nova Baçano, vai acontecer uma palestra jantar com o empresário Otélio Drebes, fundador das lojas Lebes. O ingresso para participar do evento será um quilo de alimento não perecível, cujo montante arrecadado será entregue para a pai do município. A palestra tem como tema os desafios, o aprendizado e as histórias de vida do empresário que deixou a lavoura para estar mais perto das pessoas e criar uma das maiores redes de varejo do sul do Brasil, as lojas Lebes. Agora, 9 horas e 24 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. Conecta News, da Conecta Mais Web TV, conectando você. A Dilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. a Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 103 55 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br de em www.adilnet.com.br www.adilnet.com.br Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Jinsushi Bar e Delivery. Bifé livre, alquilo, alacarte e omakassê, de terça a sábado. Bifé com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores musses. Jinsushi Bar e Delivery. O melhor bifé de sushi da região. Do you know Prime Language? Ubicada em el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, com 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Sabiez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de ofrir un ensinamento eficaz à sua estudante. Let's meet at Prime, see you there! Bidin, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Muito bom dia, nosso querido telespectador que nos acompanha aqui no Conecta News, mandando um abraço especial para o seu Joel, João Nodari. Deixa eu confirmar o nome dele, se é João ou se é Joel. Mas ele mandou aqui, João Ludes Nodari. Muito legal este Conecta, bem informativo. Seu João, um abraço à participação de vocês. É muito importante e nos deixa motivados para seguir todas as manhãs cedo, levando as principais informações para vocês através dos nossos portais no YouTube, no Facebook, no Instagram e na homepage Conecta News, a sua central de informação. Todas as manhãs, eu, Thiago Zilli e o capitão Beto Guidini. Agora 9 horas 29 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. E Maia critica de novo Weintraub e diz que ministro traduz bandeira do ódio. Novas críticas fortes aí do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, importante figura política na atualidade do Brasil. Ele voltou a falar publicamente às rádios aí e disparar críticas pesadas contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. O ministro, inclusive, disse que o ministro, não, me desculpem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declarou que o ministro da Educação carrega a bandeira do ódio e que fica separando aí as situações dentro do Ministério da Educação. Maia também aludiu em entrevista que ele não tem obrigação nenhuma de conversar com o ministro Weintraub, a função do presidente da Câmara é se conversar e aproximar do presidente da República, que é quem tem a autonomia de gerir o cargo dos Ministérios da Educação. Então, a gente vinha falando aí, a batata do Weintraub está assando lá em Brasília porque ele vem sofrendo sucessivos revezes da semana passada para cá. Na semana passada, Rodrigo Maia havia disparado uma primeira vez e agora, na data de ontem, também falou publicamente aí contra a atuação do ministro da Educação. Inclusive, a comissão do Senado convida Weintraub para explicar falhas do Enem, né? É, a situação aí do Weintraub vai indo de mal a pior. Mas nós vamos noticiar aí para você, não desejamos nenhuma incoerência no processo de gestão do Ministério da Educação, mas torçamos para que ele dê aí os adequados procedimentos que a pasta de educação precisa e vamos noticiar sim, caso ele receba mais críticas ou elogios, né? O ministro aí que vem conduzindo a pasta da educação por caminhos tortuosos e muito complicados, né? Problemas aí sérios que ele tem que enfrentar, seja dentro do próprio governo ou fora dele. Mais notícias do panelão de Brasília? É, agora vamos falar de cortes. O governo Bolsonaro corta 94% do investimento em atletas militares. O programa das Forças Armadas prevê 600 mil reais para 2020, ante 10 milhões de reais em 2019. Uma notícia aí incomum também de se passar, informação da Folha de São Paulo, 94% de corte no orçamento dos atletas militares, que ano passado receberam 10 milhões de reais, e esse ano terão o orçamento aí esguio de 640 mil para se prepararem, né? A informação da Folha de São Paulo, e uma situação aí um pouco contraditória, né? Todo mundo gosta de vincular na opinião pública que o presidente da República tem forte inclinação, e ele também se manifesta desse jeito, a opinião dos militares, mas cortou na própria carne, por assim dizer, um corte orçamentário aí de 94%. E agora o governo paga a pensão a 52 mil filhas solteiras de recevedores. Documentos do Ministério da Economia mostram que uma beneficiária recebeu 233,4 mil reais em novembro do ano passado. Senhoras e senhores, esse é um capítulo espúrio, por assim falar, do orçamento da União, né? Nos meses de novembro e dezembro de 2019, pasmem, o governo federal desembolsou 633 milhões de reais a títulos de pensões a filhas solteiras. Meus caros, de onde isso surge? Informações aí do Portal Terra, e muito batidas e reiteradas hoje na CBN, logo pela manhã. Isso surge de uma lei aprovada na década de 50, que destinava aí uma pensão vitalícia às filhas solteiras de funcionários do Poder Executivo naquela época, por se entender que essas mulheres não teriam como prover o próprio sustento. A lei foi revogada na década de, no ano de 1990, contudo aí, a gente tem um contingente considerável de filhas solteiras, de pensionistas da União, e que desembolsam mais de 52 mil filhas solteiras. Acho que nenhuma casou, né, Beto? Mas elas não casam no papel, né? Não casam no papel, para continuar recebendo benefício e a reportagem do Terra aí expressa uma quantia exorbitante, a título de pensão. Teve uma senhora que recebeu no mês de novembro 233 mil reais como pensão. Isso é um absurdo. A única palavra que dá para ser usada aqui. Trabalhadores aí na fila do INSS para reaver aí o pensionamento básico, aposentadoria básica. Noticiamos ontem com grande alegria que o salário mínimo dos pensionistas do INSS vão ser reajustados no dia 19 de fevereiro. E hoje vem essa bomba aí, uma pessoa recebendo mais de 230 mil reais, lembrando que o teto do funcionalismo é pouco mais de 30 mil reais, tá? E a sujeita aí me recebe 240 barão de pensão porque é filha solteira. Inclusive, essa notícia gera muita revolta interna também. Rodrigo Maia se manifestou que vai aí colocar todos os mecanismos da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo para que se dêem as devidas correções, né? a esses procedimentos e que dê um enquadramento. Se existe uma lei que preveu essas pensões, ok, a gente concorda. Era uma outra época, década de 50 do século passado. A realidade social era outra. A lei já foi revogada na década de 90, mas aí precisamos do enquadramento para que a situação fique razoável, né? É muito bom para quem ganha uma pensão dessas, mas tem que se colocar na balança que existem aí vários cidadãos brasileiros que não têm essa oportunidade, que não podem receber sequer o benefício básico. Então, o Rodrigo Maia também disparou que vai trabalhar fortemente na correção dessas pensões. tem 52 mil casos de filhas solteiras que vêm recebendo valores absurdos a título de pensionamento. E o TJ do Rio de Janeiro, Tribunal Justiça do Rio de Janeiro, mantém a decisão de quebra de sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro. A notícia, a novela, por assim dizer, que se arrasta desde o final de 2018, né? Acerca do senador, hoje senador Flávio Bolsonaro, que à época era deputado estadual, uma polêmica muito grande, envolveu aí várias esferas do poder, desde o Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Ele que é filho do presidente Bolsonaro e que é investigado no estado do Rio de Janeiro por conta da prática de rachadinha. Ou seja, é a divisão dos salários dos assessores parlamentares e, posterior, reembolso. Essa polêmica foi muito grande, gradual. Chegou até o próprio STF. Houve uma suspensão das investigações pelo ministro Dias Toffoli no ano passado, que depois foi revogada. E segue lá no Rio de Janeiro a investigação por conta do MP Carioca, que agora pediu a quebra do sigilo bancário e, em nível de segundo grau, o TJ, o Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, concedeu e manteve a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro, que segue sendo investigado aí por possível prática de rachadinha. E o TSE aprova projetos de novas urnas eletrônicas, mas empresas rivais recorrem. Foram aprovados projetos de duas empresas para a fabricação de até 180 mil novas urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral trabalha fortemente aí para modernizar e atualizar as urnas eletrônicas e vem correndo um grande processo licitatório que as empresas ofereçam, me desculpe, para que as empresas ofereçam protótipos de novas urnas eletrônicas. E o TSE aponta aí a compra de 180 mil unidades que já seriam usadas nas eleições de 2022 e 2024, para substituir o atual lote que é usado desde 2009. Informações do Correio do Povo. As empresas recorreram da decisão do TSE, uma vez que apontaram aí contornos no contrato de licitação que podem ser questionados judicialmente. São duas empresas, a Smart Tech e a Positivo, que lideram aí a busca por desenvolver as novas urnas eletrônicas. Elas que passaram por uma série de polêmicas, de fake news e também de muito debate no Facebook, por conta da segurança das urnas eletrônicas, TSE decidiu aí refazer os aparelhos com novas tecnologias para que não haja nenhum tipo de interferência nos processos de votação. Sim, porque as urnas, as novas, deverão ter um novo design, com mudança de layout nos botões, na tela. E também inovações como tela sensível ao toque para os equipamentos a serem utilizados pelos mesares. Mas, ao mesmo tempo, não vai haver risco para as eleições deste ano, uma vez que possui, em seu parque tecnológico, um total de 470 mil urnas aptas a serem utilizadas no pleito. E aperta o verde e confirma, né? Vamos ver se isso se mantém aí nas novas urnas que vão chegar a partir de 2022. Importante notícia para o sistema democrático e eleitoral brasileiro, TSE primando pela lisura do pleito eleitoral e a segurança das urnas eletrônicas. E já o TST determina que 90% dos petroleiros da Petrobras sigam trabalhando durante a greve. Informações do portal G1, em decisão do ministro Ives Gandra Filho, foi determinado que os petroleiros mantenham 90% do contingente trabalhando nas refinarias. A gente noticiou para você o início dessa greve aí na segunda-feira que começou aqui na Refap, foi para Minas Gerais, enfim, o Brasil inteiro, todo o sindicato dos petroleiros se mobilizando contra possíveis privatizações das unidades de beneficiamento de petróleo. E o ministro Ives Gandra, no Tribunal Superior do Trabalho, determinou aí que 90% do contingente retome ao seu trabalho sob pena de multa de R$ 250 mil a R$ 500 mil por dia a serem cobradas do sindicato, caso os petroleiros descumpram a determinação judicial aí. Mais um capítulo da greve dos petroleiros que o Poder Judiciário, através da Justiça do Trabalho, contornou através aí de uma ordem determinando 90% de contingente e multa, certamente, seguindo as determinações da lei de greve. Porque a Petrobras entrou ontem com o discídio coletivo em greve contra os sindicatos da categoria, alegando que não houve negociação antes da paralisação e que a mesma seria abusiva. E não há dinheiro novo. Prefeitos pedem verba por chuva ao governo de Minas Gerais. Prefeitos vêm reclamando da burocracia e da lentidão na liberação de recursos para os atingidos pelas chuvas em Minas Gerais. Noticiamos também no Conecta News que o governo federal iria destinar um bilhão para a reconstrução das cidades mineiras, mas os prefeitos aí têm alegado uma certa burocratização e estão demorando para acessar os recursos. Notícia que você fica sabendo aqui porque a celeridade deve ser o principal norte aí a guiar a liberação desse dinheiro porque Minas passa por situação muito complicada e a gente torce por uma liberação rápida porque sem recursos não há reconstrução. Ninguém vai reconstruir Minas de graça. Então, torcemos para que a burocracia seja derrotada aí entre as instituições do governo federal e os governos municipais das cidades mineiras aí, mais de 100 cidades atingidas pelas chuvas que precisam desses recursos, tanto em Minas como no Espírito Santo e também no estado do Rio de Janeiro. E aí o Hyundai não vai participar do Salão do Automóvel de 2020. A montadora é a décima segunda de existir do evento e diz que vai investir em atividades mais exclusivas. O principal argumento para a saída dos fabricantes é o autoinvestimento necessário. Informações aí do AutoSport, a Hyundai mais uma montadora que não virá para o Salão de São Paulo, evento que é realizado junto com o GP de Fórmula 1. Tínhamos aí notícia que a Toyota não iria participar também. Agora temos a saída da Hyundai. Já coleciona 12 montadoras que não irão comparecer ao Salão do Automóvel. É uma pena. Quem já presenciou aí, eu nunca estive lá, mas conhecidos que já estiveram, diz que é um grande evento, muito bonito, aos apreciadores aí dos carros e da velocidade. Salão de São Paulo que vai estar um pouco defasado aí da presença de grandes concessionárias, uma delas Hyundai, a outra a Toyota e alegaram alto custo, né Beto? Exatamente. Então talvez aí os organizadores tenham que rever um pouco essa circunstância aí para se tornar mais atrativos às montadoras. Mas temos uma outra greve acontecendo e essa também é inusitada, não é mesmo Beto? Verdade, né? A dos funcionários da Casa da Moeda fazem nova paralisação por salário. Essa paralisação ocorreu nessa semana de acordo com o Sindicato dos Moedeiros, essa é o nome da instituição, informação aí do portal G1, eles estão insatisfeitos com cortes no salário, com redução dos benefícios referentes ao plano de saúde e várias outras reivindicações aí dos funcionários da Casa da Moeda que realizaram paralisações na última segunda-feira, tanto nos turnos da tarde quanto nos turnos da noite. Beto, se os funcionários da Casa da Moeda estão em greve, imagina como é que está a população brasileira. Já anda sem dinheiro, se a Casa da Moeda parar de fazer dinheiro, aí é a vez que a situação vai ficar complicada, né? A gente vem notando e cabe o comentário também, greve dos petroleiros, greve na Casa da Moeda, esse é um embate aí entre funcionários de órgãos ligados a funções do Estado que vão encontrando resistências na nova forma de gestão dos órgãos da União e você vai ficar sempre sabendo aqui que existe sempre um grande conflito de interesses em torno de tudo que gira da União Federal. Iaza Branca, o locutor conhecido como Lenda dos Rodeios, morre aos 57 anos em São Paulo. Ele enfrentava problemas relacionados com o câncer de boca, descoberto em 2017. Há muito tempo já o saudoso Asa Branca vinha lutando contra essa doença, ele que tem narrações icônicas aí no Rodeio de Barretos, era uma figura muito presente em vários eventos e conhecido no Brasil inteiro, né? Acabou aí falecendo o saudoso Asa Branca na data de ontem, né? Fica nosso abraço, nossa família, ele deixa esposa e cinco filhos e será sepultado lá no interior de São Paulo. Não saia daí, nós vamos para o último intervalo comercial. Na volta, a gente traz para você os marcos internacionais, a notícia que você precisa ficar sabendo para ficar bem informado nessa manhã, pertinho já das 10 horas. Conecta News volta já. Agora, 9 horas e 47 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. A Dilnet TV, programação para assistir com toda a família, infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 103 55 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br A Dilnet TV, Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Jins Sushi Bar e Delivery O melhor bufê de sushi da região Do you know Prime Language? Ubicada em el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, com 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Sabia você ter experiência do mundo? Prime Language Love. La Prime se empenha de oferir um ensinamento eficaz a sua estudante. Let's meet at Prime. See you there! Bidin, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Muito bom dia, Conecta News, retomando para nossos estúdios nosso último bloco dessa manhã de quarta-feira, 5 de fevereiro, trazendo para você os principais marcos internacionais da notícia para que a sua manhã avance aí a par de tudo o que acontece no giro pelo mundo. Beto! 9 horas e 51 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. E a Organização Mundial da Saúde ainda descarta pandemia de coronavírus. Coronavírus, teríamos uma pauta cheia aí para falar para você, mas vamos resumir a só uma notícia boa, a Organização Mundial da Saúde diz que ainda não é um caso de pandemia. O que é pandemia, telespectador? É quando a situação vira um pandemônio, né Beto? Exatamente. Piada que a gente fez aí no intervalo. Ainda não corremos esse risco de acordo com a OMS, então ainda não estamos no grau de caos total ao qual podemos chegar. E a Bélgica confirma primeiro caso do coronavírus em cidadão repatriado. É, Bélgica também trouxe seus cidadãos aí de volta e confirmou um caso dentre esses todos aí, informação do portal AFP, que um dos cidadãos repatriados à Bélgica foi diagnosticado com coronavírus. Vamos acompanhar aí qual é a situação, não é só o Brasil que vem trazendo de volta os seus cidadãos, vários países do mundo estão fazendo numa atitude julgada como correta, porque quando se coloca-se, quando se é colocado no lugar do outro, tem que se avaliar bem antes de emitir uma opinião dizendo que não se deve resgatar ninguém que esteja lá naquela situação. Não deixaremos nenhum para trás, esse é o lema, né? Exatamente. E janeiro de 2020 foi o mais quente já registrado. Segundo Copérnicos, após uma década com temperaturas recordes, o ano já iniciou mantendo a tendência. Janeiro quente, mudança climática, né? O mês mais quente da história, essa foi uma notícia de destaque aí, porque não podemos deixar de esquecer que as mudanças climáticas também são muito pesadas aí e tem um resultado direto, seja elas na saúde, na economia, na natureza, enfim, o clima está mexendo com tudo e ele também está muito mexido devido às atividades do homem aí que no último século foi meio com a mão muito pesada para cima da natureza. Vamos aguardar que se refaça dessas situações. Inclusive, a maioria das regiões do mundo experimentou temperaturas acima da média, especialmente a Europa, que registrou 3,1 por graus, a mais que a média do período de referência de 1981 a 2010. No Nordeste da Europa, Escandinávia e parte da Rússia, a diferença superou 6 graus com relação ao período de 1981-2010. Uma informação inusitada aí do coronavírus surgiu aqui de última hora com o portal Estado de Minas. Uma viagem entre o Canadá e a Jamaica foi interrompida porque um engraçadinho, gozado, sujeito canadense, no meio do trajeto resolveu falar na aeronave que estava contaminado com coronavírus. O voo saía do Canadá e ia até a Jamaica. O que aconteceu? Pânico na aeronave. A tripulação teve que prontamente atuar com os protocolos de isolamento. Ele foi isolado ao fundo da aeronave, num compartimento específico. Todo mundo entrou em ensandecida reação, máscaras distribuídas. O que teve que acontecer? O avião teve que retornar para o Canadá. Quando o avião chegou no Canadá, o engraçadinho disse que era uma piada. Todo mundo riu e ele foi preso. E segue preso no Canadá. Imagina o transtorno e o pânico que causa numa aeronave. Verdade, né? Fazer o que é? Eu morro de medo de unidade de avião. Eu não consigo entender como aquele objeto, pesando 80 toneladas, vai flutuar no ar. A pessoa vai dizer o quê? Abre a porta e quer descer? É. Eu acho uma sensação, tanto quanto confinante, ficar numa aeronave. Imagina, com tudo que se circula e que se fala, o sujeito dizer que está com coronavírus dentro de uma aeronave. A tripulação deve ter entrado em parafuso. O que mais aí das notícias do mundo, Beto? E confusão e atraso nos resultados de Iowa deixam prévia democrata sem vencedor. Ah, ele tinha que aparecer antes das 10 da manhã, caro telespectador. Donald Trump será notícia aqui no Conecta News sem falta, porque ele sempre é notícia, né? Então, o presidente Trump ontem compareceu ao Congresso americano com o tradicional discurso de começo de ano, onde ele se dirige ao poder legislativo, ao judiciário e a toda a nação. E ele entrou embalado, né? Porque os seus rivais democratas fizeram as prévias para descobrir quem será o concorrente de Trump na eleição. E deu uma confusão lá no estado de Iowa, IEE, desculpa o trocadilho musical, estado de Iowa não conseguiu aí apurar, fizeram uma lambança os democratas, fonte da revista Exame. Não houve ainda um resultado definido. Trump aproveitou aí o desequilíbrio dos seus colegas democratas e discursou muito enfaticamente, né? Um dos destaques cabe à entrada dele no Congresso, quando a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, foi cumprimentá-lo e Trump deixou a presidente da Câmara no vácuo, né? Não cumprimentou a Nancy. Que feio, né? Realmente. Falta de cavalheirismo aí. Trump que enfrenta um processo de impeachment que nesta semana deve ser arquivado, devido à maioria republicana que ele detém lá no Senado. E agora Maduro tem medo de mostrar situação na Venezuela. Informação do portal AFP, Agência France Press, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um órgão de fiscalização e controle das atividades dos Estados, né? Acerca do respeito à Carta dos Direitos Humanos, declarou que o presidente Nicolás Maduro não permite a entrada dos auditores da CIDH no estado da Venezuela, por ele ter medo de mostrar o que acontece aos cidadãos venezuelanos. situação lá na Venezuela que vem se agravando, inclusive linkando com a notícia anterior para você ficar a par. No discurso de Donald Trump lá no Congresso americano, quem estava presente era o principal opositor de Nicolás Maduro, Juan Guaidó, no qual ouviu do próprio presidente americano que a tirania de Nicolás Maduro será esmagada na Venezuela. Ou seja, talvez o próximo alvo esteja bem perto de nós. Trump já declarou várias vezes que não concorda com o regime de Nicolás Maduro, que por sua vez se apoia em Moscou para manter-se no poder. Situação da Venezuela que se agrava aí no cenário internacional e quem sofre e deve estar sofrer muito é a população venezuelana, né? Vai se arrastando este capítulo. Última notícia, Beto. Última notícia. Noel Gallinger teria recusado 180 milhões de dólares para a volta da banda Wazes. A novela aí, o cenário da música. 130 milhões de dólares. 130 milhões de dólares. Eu já tive uma banda, né? Já tive uma banda de rock and roll e a gente não está mais tocando, mas nunca fizeram uma proposta para a gente se reunir aí com 130 milhões de dólares. Noel Gallinger, do Wazes, ao lado do seu irmão aí, lideram uma briga desde a década de 90, inclusive eles não se falam, coisa assim, né? De se dizer reprovável aí. E uma volta do Wazes, ele recusou um contrato de 130 milhas, né? Vai ver que está sobrando, não está precisando. É briga mesmo. É briga mesmo. É birra. É birra mesmo. Então, aí, nosso telespectador que esteve conosco desde as sete horas e meia da manhã no Conecta News, a gente se despede nessa quarta-feira, esperando que a sua manhã tenha sido de informação, de renovação, levando aí os votos para o resto de dia abençoado, o sol brilha forte lá fora e amanhã, pontualmente, às sete e meia da manhã, a gente retorna com aí várias notícias para que o seu dia comece motivado e bem informado. Um abraço. Eu, Thiago Zilli, me despeço. Agora, 10 horas, Conecta Mais Web TV. A previsão do tempo para esta quarta-feira, o dia saia de sol com nuvens, sem previsão de chuvas. A temperatura máxima chegando aos 30 graus. E o Conecta News volta amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Conecta Mais Web TV. Conectando você. Um bom dia. Conecta Mais Web TV. A CIDADE NO BRASIL